Fala galera, beleza? Block Monster falando e aqui é pra vocês sugerir mais um vídeo One Shot One Kill Bag Motherfucker Bag Lebo Eu tô bem, eu tô aqui não Essa parte aí chegou Fala galera, beleza? Block Monster falando E trazendo pra vocês hoje mais um vídeo Desta vez, será um vídeo completamente diferente Porque estou eu e meu? Eu Eu quem? Eu Ah, o meu lindão Estamos aqui pra uma divulgação, digamos assim Uma divulgação de um canal novo O canal do nosso lindão Adrianinho Gamer Que agora tem um servidor próprio de Minecraft Um servidor próprio de Minecraft E foi muito difícil montar esse servidor Porque ele queria um servidor que ficasse 24 horas rodando 24 barra 7 né 24 horas por dia, 7 dias por semana 365 dias no ano, sem parar Eu não tinha como disponibilizar um computador só pra ele Então tem um serviço na Amazon Amazon.com Amazon.com Que a gente disponibiliza servidores online Gratuitamente Ou Pago Mas a forma gratuita dele é bem interessante Vou só mostrar pra vocês aqui mais ou menos como ficou Vamos acessar aqui o servidor dele Tá aí o IP 546896239 Aqui o servidor O servidor 2012 Windows completamente original Tudo lá original Ok galera O servidor Windows Server 2012 R2 Com as pastas De servidores de Minecraft Tá aqui ó Todas as pastas Servidor completo Rodando tá aqui o console dele E vou só desligar aqui Ligar de novo Só pra eles verem Tocicinha básica Start serve E aí ó Vai carregar todos os módulos Isso gratuito Viu pessoal Servidor completamente gratuito Tá aqui alguns dados dele Servidor IP real E servidor da rede interna dele Usa processador AMD64 Tá aqui ó Já tá startado o servidor A gente pode vir aqui no Minecraft Não jogo Minecraft Mas meu filho joga Lembrando que a versão é 1.6.4 Todo mundo pode acessar Quem tiver É o Minecraft original ou pirata Ele foi configurado pra acertar As duas conexões Ai que tosse chato Multiplayer Tá aqui ó Meu servidor Vou me conectar E quando eu conecto ó Me conectei E lá tá eu aqui ó Servidor tem um pingo de lag Meu amigo Ó meu pingo ali ó Topado Servidor pra 20 pessoas Dá pra jogar agora Dá 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 Então tá então É isso aí pessoal Só pra mostrar pra vocês Que é fácil montar um servidor online Seja pra Minecraft Seja pra CS Você pode montar um servidor Contra o Strike Pra se jogar com seus amigos É muito fácil Quem quiser alguma dica aí Escreve nos comentários aí Que eu puder ajudar Ajuda vocês Então vou ficando por aqui Quer se despedir de? Tchau É isso aí pessoal Fiquem com Deus Até a próxima Até Bye Bye Bye